Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Carlos Tucci e Fernando Dornelis para entender as enchentes no Rio Grande do Sul. Nascido em Jaboticabau, no estado de São Paulo, Tucci é engenheiro civil e mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela URICS e PHD em Recursos Hídricos pela Colorado State University. Foi professor titular do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URICS, IPH e da FEVALE. Nos últimos 40 anos, desenvolveu inúmeros projetos de consultoria na área ambiental e atuou como consultor junto a empresas e entidades como Unesco, Banco Mundial, BID, ANEL, ANA e Itaipu. Em 2011, foi premiado pela International Association of Hydrological Sciences, o Oscar da área e um dos pesquisadores mais citados no mundo em drenagem urbana e gestão de inundações. De Porto Alegre, Fernando é engenheiro civil e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo IPH. Ele é professor associado do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do IPH e atua como professor desde 2012 ministrando aulas para o curso técnico em Hidrologia na graduação para Engenharia Civil, Ambiental e Hídrica e Arquitetura e Urbanismo no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Ele tem atuado no desenvolvimento de planos diretores municipais de drenagem urbana, em estudos de hidrologia, em especial com inundações ribeirinhas, e é revisor de revistas científicas nacionais e internacionais. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planjado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer ser um apoiador, participar do nosso grupo de WhatsApp e dessas gravações de podcasts e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Sejam muito bem-vindos, Fernando, Carlos, é um grande prazer ter vocês aqui no programa com a gente, nesse momento difícil para o Estado, para a cidade, eu diria até para o Brasil, e até pelo número de apoiadores conectados na sala, a vontade de entender o que aconteceu, não só para mitigar efeitos futuros, mas também para a gente conseguir se reconstruir da melhor forma. Então, acho que seria interessante a gente começar entendendo o fenômeno, enfim, em termos de clima, o que aconteceu, foi chuva, foi rio, porque tem muita gente que está ouvindo que não conhece a geografia do Estado também. Então, Fernando, de repente, pode começar dando esse panorama, e aí a gente vai entrando depois na região, na cidade, nos mecanismos, por aí vamos. Então, olá, obrigado por nos receber aqui no podcast. Eu acho que eu gostaria primeiro, então, diferenciar os tipos de chuva que acontecem, e o tipo de problema que ele causa. Então, primeiro, diferenciar o que são as chuvas convectivas das chuvas frontais, esses sistemas estacionários que a gente teve aí, que causou esse grande desastre aí, que a gente ainda está em curso. Então, as chuvas convectivas são aquelas chuvas com tempo quente, onde a gente tem um aquecimento muito grande na superfície, e causa o fenômeno, de fato, convectivo, e a gente tem chuvas intensas e localizadas. Ou seja, não tem grande capacidade de abranger uma bacia média ou grande, como é o caso da bacia do Jacuí ou a bacia do Taquari. O que a gente teve que causou esse fenômeno aí foi um acoplamento de coisas, de fenômenos meteorológicos, que fez com que essa frente fria ficasse estacionada por um longo período em cima da bacia hidrográfica do Jacuí e, consequentemente, do Taquari. Então, a gente teve ali acumulados, chegaram registros de 700 milímetros ali em menos de uma semana. Isso daí foi, então, esse grande volume, esse fenômeno que ficou estacionado, despejando essa água, nessa umidade toda proveniente da Amazônia. Então, são jatos de ar que acontecem lá a 2, 3 quilômetros de altitude que chegam aqui na nossa latitude, e esse choque da frente fria, o ar frio do sul, com a alta pressão que a gente tinha no centro do país, causou esse fenômeno. Só complementando, o que acontece? Nós estamos no ano de El Ninho. Se você olhar na história dos El Ninhos, 41 foi um ano de El Ninho também. Mas o El Ninho, combinado com algum fator, é que leva esse problema a chegar à magnitude que chegou. O que aconteceu agora? Aconteceu o efeito de mudanças climáticas, que o ano de 2023 e 2024, 2023 foi o ano de maior temperatura no mundo em toda a história, de 175 anos. Isso faz com que os oceanos estejam muito quentes. E 2024 continuou. Os últimos 11 meses foram os maiores 11 meses de temperatura do mundo, em toda a história, registrados, não estimados. Então, o Atlântico quente, com o El Ninho, criou condições bastante desfavoráveis. O processo de bloqueio meteorológico, ele já ocorreu em 1941, em 1983 e agora. O que é o bloqueio meteorológico? Você tem um sistema de alta pressão em boa parte do país, e todo o fluxo de ar que vem de baixa altitude, que vem da Amazônia e que vem pelo Atlântico Norte, e o que vem do Pacífico, ele não passa, ele fica trancado aqui, chovendo. 83 foi a mesma coisa, 83, 82 foi um ano e meio de chuvas intensas de El Ninho que fizeram, só que aí se concentrou no Rio Uruguai e não aqui desse lado. Um pouco mais ao norte, não é? 41 se concentrou aqui. Então, esses fenômenos ocorrem nessas coisas. Só que as condições atuais são as mais severas, porque tudo que está, digamos, a chuva é consequência dos oceanos. Se o oceano está quente, ela vai ter muito mais umidade na atmosfera e vai chover muito mais e com maior intensidade. O que caracteriza a combinação dessa variabilidade climática de longo prazo e a mudança climática? A mudança climática vai, pela temperatura mais alta, ela vai ter chuvas mais intensas e duração menor. Quando você olha para a chuva de 41, ela ocorreu em 15 dias com intensidades bem menores. Essa ocorreu em 5 dias com intensidade muito maior. Em 5 dias, ele chegou a 5,30 metros aqui em Porto Alegre. Então, tem a combinação dos efeitos de longo prazo e de variabilidade natural, como é o ninho, com a combinação do aquecimento global do Atlântico e dos outros oceanos também. E isso está acontecendo não só aqui, na Indonésia, na Austrália. Ele tem uma série de conexões mundiais que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, esse é um fenômeno e nós temos que estar acostumados com fenômenos críticos que venham a ocorrer e vai atingir muito a parte da drenagem urbana que não foi atingida aqui. Porque a característica da mudança climática é a intensidade alta em curto espaço de tempo, que geralmente afeta muito a drenagem urbana, que não aconteceu, mas que afetou, nesse caso, por causa do bloqueio meteorológico. Fernando, eu, enfim, tentando entender um pouquinho mais sobre o assunto nas últimas duas semanas, eu encontrei um estudo de doutorando, os teus, imagino, do IPH, falando sobre a, digamos assim, a probabilidade de ocorrência. Acho que era alguma coisa do tipo probabilidade de ocorrência da cheia de 41. e tinha lá um intervalo de uma coisa de taxa de tempo de retorno de 1.500 anos. E aí, assim, para um leigo, parece bastante tempo. E isso que foi num nível, digamos assim, mais baixo do que a gente teve agora. E aí, uma dúvida que eu tinha, assim, bom, qual que era, não sei, digamos assim, probabilidade de ocorrer uma coisa assim se era algo que era imaginado. Sabe, eu tenho um pouco, assim, porque se falava, assim, em enchentes, né, nível do Guaíba, assim, eu acho que o que estava na cabeça das pessoas como um risco palpável, não, como um risco palpável, era assim, ah, 13, 13,5, alguma coisa, não 5,5, né. Eu queria entender um pouco, assim, como é que vocês modelam isso, né, e até, assim, olhando para frente, assim, qual que é o... Se, pô, vai vir um... Se a mudança climática está chegando nesse nível, pode ser um pior ainda, né, não sei, daqui a alguns anos. É, a gente tem dificuldades, assim, de calcular o risco desses eventos extremos porque a gente está bem na parte da extrapolação do ajuste probabilístico. Então, a gente tem aí os registros começaram, os registros sistemáticos que a gente chama desde 1899, a gente tem todo ano, a gente tem um valor do nível máximo do Guaíba e a gente tem aí o que é 120, 125 anos, né, e a gente fica estimando recorrências de mil anos. Obviamente, isso daí, a gente está numa parte muito sensível. Qualquer novo dado que a gente coloca na série, ele muda bastante. Eu tento fazer sempre uma analogia, né, com um pescador que está segurando uma vara bem longa, né, e qualquer movimentação que ele faça aqui na mão, na pegada dessa vara, aponta lá, vai mudar bastante a posição dela. Então, é isso que aconteceu. Então, como tu estava falando, tinha na memória uma recorrência milenar da cheia de 1941 e a gente calculando isso, o ano retrasado, em 2022, era 1.600 anos pela distribuição de gâmbio. Ano passado, com a ocorrência da cota 13,46 no Guaíba, ele baixou 300 anos, caiu para 1.300. E agora, colocando esse dado novo, 5 metros e 35, caiu para 550 anos. Então, olha aí como a gente está falando uma coisa bem sensível e acaba não fazendo muito sentido a gente botar muito rigor nessa probabilidade. É que todo o tempo de retorno muito maior que o número de anos da série tem bastante incerteza. Porque você depende daquele ano de amostragem. E no cálculo da distribuição estatística, a abscissa está muito dependendo do número de anos. Então, quando você tem uma série curta, tudo que passar do tamanho daquela série, por exemplo, aí se estima que o erro de duas vezes o tempo de retorno do tamanho da série, por exemplo, se você tiver 30 anos até 60 anos, você já está em 30% de erro. Quando você tem ainda uma série, mesmo que essa série aqui tenha cento e poucos anos, você, ah, minha pressão melhor é para até 200 anos estar em 30%. Mesmo assim, você tem a questão da amostragem. Mostrou claramente, já era um outlier, que a gente chama outlier quando ele foge da tendência. então você nunca pode dar tempo de retorno para um outlier porque você comete esse tipo de interpretação errada. O outlier é o seguinte, eu não conheço a abscissa dele, eu não sei o tempo de retorno dele, eu sei que ele é muito maior. Então, querer dar tempo de retorno a um que está fora da tendência, você geralmente tem esse tipo de interpretação dessa forma. E tem vários casos, eu tenho uma história interessante, o caso de Blumenau, por exemplo, é a maior série mais longa de marcas e enchentes do Brasil. Ela tem desde 1852, portanto, nós estamos falando aí mais ou menos 170 anos, 170 e poucos anos. E a série contínua começou em 1935, quando você pega 1935 até 82, antes da cheia de 83, a maior cota era 12,90. no entanto, deu 15,30 em 83, 15,50 em 84 e tinha três outras que chegavam até 17,10. Então, quando você pegava, a amostra não era representativa. Então, isso acontece. E quando você botava todas elas na análise estatística, 83 passava a ter um tempo de retorno de 30 anos só. A gente tinha que levar toda a vida do Rio. do Rio. Então, a gente tem que interpretar que existem sérias limitações na análise da probabilidade de um determinado, quando a tua amostra é pequena ou até quando é e cuidar do outlier. Se ele estiver fora da tendência, você não queira dar um tempo de retorno para ele que você vai errar. Então, é um pouco disso. A gente trabalha com os dados que tem. E também, aí você colocou um ponto importante, para você fazer uma análise estatística dessa, as sérias têm que ser estacionárias, ou seja, elas não podem mudar com o tempo. E o fato de mudança climática influenciar a partir de 1980, ela está mudando com o tempo. Então, você tem o que fazer? Você tem que fazer uma análise com os dados que tem e tentar estimar qual vai ser o acréscimo dado aos valores em função da mudança climática. Há dois, três anos atrás, nós fizemos um estudo, revisamos o estudo do vertedor de Itaipu e levamos em conta a mudança climática. Os valores de mudança climática alteravam em 30% a vazão. Então, esse é um exemplo de que nós temos que ser atentos a isso. O risco é uma questão muito importante na avaliação de cada pessoa e de cada empreendimento e de cada investimento. por quê? O risco que todos nós temos, todos os dias quando eu saio de casa, eu tenho o risco de ser atropelado, de... Se eu pegar um avião, qual o risco de eu cair um avião comigo? É um para um... Quatro ou cinco milhões. Analisando os riscos na vida. Então, todos nós temos. E quando você vai comprar uma casa, será que essa casa inunda? Esse é um dos riscos. Será que ela pode cair um raio aqui? Que condicionantes de risco que eu tenho aqui? Então, analisar risco tem esse componente. Só que as pessoas não estão acostumadas, nem as empresas, de analisar o risco de suas instalações onde estão se instalando. Ou aceitam que ele é pequeno sem fazer uma avaliação adequada. E isso é muito importante. Queria comentar nesse sentido aí da dificuldade, da limitação que a gente tem em estimar essas recorrências de outliers. Foi o próprio... O próprio critério de dimensionamento do sistema de proteção aqui de Porto Alegre que ele não adotou um risco. Ele adotou a própria cheia de 41. Esse é o ponto. Quando você tem um outlier, você trabalha no outlier e bota a borda livre que era de um metro e pouco. Essa é a minha pergunta. Como é que a gente planeja nessa área de incerteza? Se a incerteza é grande... Se você... Se a distribuição estatística, os teus dados estão dando um valor menor, você tem que pegar o maior e usar uma borda livre. Agora, se o TIC de Porto Alegre tem que ser revisto, porque ele não tem borda livre. Se você falar assim, vou adotar o maior ocorrido e que tempo de retorno ele... É bem provável que o tempo de retorno dele está na faixa dos 120, 150 anos, por aí. Talvez menos. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho que pelo menos ter um metro acima da cota de 5,35. Seria 6,35. O dimensionamento dessa borda livre leva duas coisas em conta. As incertezas, essa estimativa do nível, e mais, no caso aqui do Guaíba, o efeito do vento que causa as ondas. Então, o FET, ele é em função da velocidade do vento e o comprimento de pista sobre a água que ele vai correr. Então, quanto maior o comprimento que ele correr e mais intenso for o vento, maior vai ser a onda. e maior tem que ser o nosso frebort. Pelas normas, você não adota menos que um metro para obras de um certo porte. Então, é isso, o risco é isso. Você vai se instalar. Eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Duas. Uma foi, quando uma vez eu visitei Blumenau pela Jaica para fazer uma avaliação e nós fomos em uma empresa e eu perguntei e eu olhei que eu vi que ele estava numa cota segura. Eu perguntei, vocês escolheram esse lugar por alguma razão? Eu queria até saber se tinha usado alguma informação. Ele falou, meu avô sempre disse que nunca construa abaixo de 1710, que era a cota de 1880. Ou seja, guardou na memória da família aquilo, então ele manteve a segurança da família dali para frente. Então, a memória de problemas, se você, que nem a minha empregada hoje me contou, é que quando eles escolheram aquela casa que eles estão, que eles moram em Cachoeirinha, eles escolheram porque o marido dela, quando era criança, teve uma inundação onde eles moravam e ele ficou com aquele todo lugar que ele ia olhar e ele via se estava e esse é um lugar de inundação. Então, é uma forma de você interpretar. Isso, isso aí tudo está sendo revisado agora. Por exemplo, o Lajado tinha uma diretriz urbanística que tinha uma determinada cota que eles permitiam construir. Isso aí já foi por, infelizmente, por água abaixo. Eu mesmo, quando fiz o plano de azoneamento de inundação de estrela em 1979, nós admitimos, olha, vamos aceitar o risco para ocupar a partir de uma determinada cota. Não me lembro mais qual é, porque lá não tem muita opção. Você não pode fazer DIC, porque é muito alta a variação. Chega a ter 18 metros de variação num dia. Não tem como fazer um reservatório nem como fazer um canal. Se você fizer um canal ali, você pode tirar toda a população do Rio Grande do Sul e alocar em outro lugar que é mais barato. Então, são questões como essa que você tem que disciplinar o uso do solo. E o Taquari é um rio singular nesse aspecto. Pela velocidade, pelo risco, as vazões são muito altas, próximo de limites superiores da curva envoltória de vazão para aquela área de bacia no mundo. Ele chega a 5 metros por segundo, a velocidade de escoamento ali é muito alta. É algo... Por quê? Porque é um tobogã. Não tem quase profundidade de infiltração. A água infiltra muita rocha e ela é uma forma radial. Então, para uma mesma área de bacia, hoje você tem uma curva de valtória que tem os maiores registros de vazão para cada área de bacia. E ela não está muito distante disso. Esse é um bom gancho, porque eu acho que seria interessante a gente pegar lá de cima e vir descendo. Então, ali nessa região, como vocês falaram, é como se, digamos assim, não tem solução. A pessoa tem que... A solução, digamos assim, tem que conviver e tem que subir para uma cota mais alta sempre que for possível. respeitar a calha de inundação do rio. O que se faz é o zoneamento. O zoneamento tem o seguinte princípio. Você delimita a zona de 100 anos ou de a maior ocorrida. Fala, essa é a minha zona de inundação e eu vou planejar dentro dela. Aí você cria uma chamada zona de passagem da enchente. O que é isso? É a zona onde as velocidades são altas. Você não deixa ninguém ocupar ali, porque a área ali o risco é muito grande. Além disso, você pode gerar impactos rio acima ou rio abaixo. Hoje está bem fácil identificar essa zona de passagem cheia pelas imagens. Ver onde a gente teve casa destruída, ali certamente fizer o zoneamento ali vai cair a zona de passagem cheia. E aí, fora disso, você vai disciplinar. O que pode construir? Você tem que botar no plano de diretor urbano da cidade. São regras básicas. Primeiro, não vou deixar o hospital ocupar essas áreas. Não deixar escolas ocuparem essas áreas. estações de abastecimento d'água, você tem que ter, mas você vai fazer protegida. Subestação, tem que entender como é o sistema viário para que ela não fique que nós estamos aqui só com uma saída de Porto Alegre. Então, você tem que analisar a infraestrutura dentro desse contexto também. E aí, você disciplina. Olha, você pode construir, mas você tem que ter dois pisos. Onde no segundo piso tem que estar acima da cota de limite. Isso aconteceu aqui naquelas casas que construíram aqui na região do parque do Delta do Jacuí. Havia uma orientação da prefeitura naquela época que o cara tinha que fazer dois pisos justamente pensando nisso. E vindo aqui na região de Porto Alegre e região metropolitana e pegando o Vale dos Sinos, o Vale dos Sinos tem o seu sistema de proteção que, pelo que eu entendi, é separado de Porto Alegre. Sim. São Leopoldo, sim. Até dentro de Porto Alegre tem sistema separado. Sim. São Leopoldo é um sistema, cada um é outro e Porto Alegre é outro. Na realidade, havia um estudo também para o plan para estender o de Porto Alegre para Alvorada também, mas ele não foi construído. E tem também um estudo para o Eldorado do Sul. Sim, teve o Eldorado já isoladamente. E, assim, acho que uma dúvida, acho que antes de entrar em detalhes de cada sistema, teve uma entrevista nessas várias matérias que saíram sobre isso com o reitor da URGS, o Bulhões, que comentou o seguinte, de um plano integrado, considerando a bacia hidrográfica do Guaíba, que envolve 300 municípios com recursos federais e tal. Porque, assim, no fim do dia, a água que a gente tem aqui no Guaíba, ela está vindo dessas regiões. Existe alguma... digamos assim, o que que leva... Vou tentar fazer essa pergunta de outro jeito. O que que leva a gente a ter um sistema de proteção, digamos assim, municipal? Porto Alegre, Canoa, São Leopoldo, ou pensar isso de uma forma regional? O que que... O ideal seria ter os dois e não tem recursos para isso? Como é que se pensa isso? é se precisar de uma estratégia, tá? Sim. Como que a estratégia é? No Brasil, nós não temos estratégia nenhuma e nenhuma medida. Mesmo as previsões que tem, é previsão de chuva, não é previsão de nível na invasão. Então, ela não tem... Ela tem uma utilidade muito relativa, porque o indivíduo que está no... lá na cidade dele, ao falar chuva, ele não vai saber se vai inundar ou não. Então, tem que melhorar. Então, você tem que ter um sistema de previsão e alerta que são uma medida estrutural a nível nacional para atender aqueles lugares de alto risco. Nós não temos. Você precisa trabalhar a nível de zoneamento das áreas de risco e das cidades que têm risco. Você não pode esperar que os Estados Unidos, por exemplo, fazendo o exemplo da política americana de gestão de inundação, eles chegaram nos anos 60 e viram que era impossível continuar construindo obra de controle de enchente para todo aquele lugar, até porque as pessoas acabavam indo parar de risco sabendo o que o governo ia fazer. Bom, aí eles viram que é impossível, vamos adotar uma nova, nova política. Aí, nos anos, início dos anos 70, eles, através do... Lá é o Corpus of Engineers que trabalha nessa área, fazendo política de gestão de inundação. Eles criaram um programa de zoneamento de inundação de todas as cidades com risco, mapearam tudo isso e criaram um programa de seguros. Esse programa de seguro, a cidade entra no programa seguro e o cidadão da cidade tem direito a fazer o seguro. E não é um seguro caro. Então, ela tem uma... Protessar. Mas tem o zoneamento também. Ele, se ele tiver... Se ele quiser fazer um seguro morando na beira do rio, vai ser mais caro. Ele não vai conseguir... Ele vai pagar em um, dois anos o prêmio que ele receberia. Não é viável. Então, isso já é um mecanismo econômico de controlar esse processo. Aí, só é permitido construir uma obra de engenharia de proteção contra inundação desde que a obra seja mais barata que o benefício de evitar o impacto. Ou seja, você não vai chegar num lugar... Eu tive até um caso de uma cidade que eu trabalhei que... Não, nós precisamos de uma obra. Eu falei... Quanto foi estimado? Em tantos milhões. Eu falei assim... Não é mais barato vocês mudarem daqui do que gastar isso, não. No DIC. E era mais ou menos isso. Então, não faz sentido você botar em enormes quantidades de dinheiro para proteger um impacto que vai ser pequeno. Então, e aí, quando você tem essa realidade, você ainda tem que passar por aprovação do Senado americano. E, nesse momento, o governo federal entra com 65% do recurso e o local com 35%. Essa é a política americana básica, que é uma política bastante inteligente de vários aspectos. Ah, se critica... Ah, mas tinha questão social... Tem, você pode até levar em conta. Mas você tem regras básicas para levar. Sim, critério. Sim, critério. Então, o que aconteceria, voltando à nossa realidade? O que você precisa hoje, já que nós não temos política nenhuma no Brasil? E, pelas minhas estimativas aproximadas, a gente perde mais ou menos 70 bilhões por ano em inundação ribeirinha no país, sem drenagem urbana. E não temos nada. Até fizemos recentemente, em 2023 também, um estudo para a Agência Nacional de Águas, com financiamento do BIT, de um programa nacional de inundação, que é o que vou falar aqui, ou o programa que nós propusermos. Um programa a nível federal de programa de inundação ribeirinha, onde você vai criar uma secretaria técnica que vai se ancorar nos Estados para apoiar os municípios a prepararem seus planos. Planos de drenagem e planos de zoneamento de inundação. E, onde for viável ter viabilidade econômica, você faz uma potencial medida estrutural que vai buscar um financiamento. E aí você tem um fundo econômico do país para financiar e buscar avaliar a possibilidade de ter um programa de seguros no país. Então, você vai ter alternativa. Primeiro, você tem que ter um sistema de previsão que seja mais nacional de cheias, que pode ser estadual, regional ou local. Vai ter um programa de zoneamento. A cidade coloca isso no plano diretor urbano da cidade e ninguém vai te financiar uma casa em uma área de risco. Não vai te financiar uma indústria em uma área de risco. Você tem um controle macro sobre esse problema. Ou, se financiar, vai estar ciente do risco. É, e financiar, duvido que algum banco vai financiar. E tudo depende do risco. O banco vai saber que ele está financiando uma área de risco. E, bom, aí não vai acontecer. Então, você cria mecanismos oficiais de você ter um problema da invasão, tem isso, muito bem. Mas esse você vai controlar dentro de um âmbito social de controle desses processos, de fazer com que dê oportunidades para as pessoas. O grande problema é a ocupação da área de invasão, que você tem que ter um trabalho. aí eu trabalhei nisso no passado em Curitiba, no Parque do Iguaçu. E a gente criou alguns mecanismos de evitar que as pessoas invadissem. Então, você tem uma série de ações para fazer. Previsão, zoneamento e seguro. O seguro é uma coisa a ser estudada, porque você precisa ter resseguro, provavelmente resseguro internacional. E o Brasil tem uma distribuição de risco que permite fazer seguro, como os Estados Unidos. Agora, você vai no Uruguai, é difícil, porque deu inundação, todo mundo está inundado. Então, tem características. Na Inglaterra é um pouco diferente. Parece que eles têm, não sei muito bem, mas parece que eles têm em toda residência que faz seguro já faz inundação junto, mesmo não tendo. Aí tem que distribuir o custo. e na Alemanha parece que é privado. Você quer, você faz. Se não quer, não faz. Então, disso aí. Nas medidas estruturais, você vai fazer viabilidade técnica de viabilidade financeira. E aí você cria, pode criar que nem nos Estados Unidos, uma parcela que você financia e uma parcela local de investimento. Então, você tem um mecanismo de tomar decisão, seja onde for, você tem regras básicas e incentiva o desenvolvimento de uma estratégia local, regional. Claro que tudo isso depende de dinheiro e depende de vontade política de desenvolver. Eu acredito que nós temos aí um período de dois, três meses onde as coisas se viabilizam. Depois que passassem esses dois, três meses. Se esquece. Esquece que não vai acontecer nada. Todo mundo esqueceu e vai levar a vida normal. Nossa, a última tinha sido em novembro de 2023. Eu trabalho há mais de 50 anos no setor e passei por isso várias vezes. Zoneamento de inundação, eu fiz em várias cidades, mapas, mas não consegui chegar no zoneamento porque nenhuma prefeitura teve interesse. Porque você mexe nos interesses do uso do sol. Então, esse é um processo que tem que ser trabalhado politicamente para que as coisas aconteçam. desde que a gente teve essa catástrofe, vocês sabem como é que funciona. Surgiu na internet tudo que é tipo de sugestão, vou chamar aqui de uma forma navegável de sugestão, de soluções estruturais. Desde abertura de canais, a bacias de amortecimento pelo Taquari ou alguma coisa do gênero. Passado, digamos assim, tendo sucesso nessa estruturação de estratégia, de financiamento de projetos, existe algum estudo, algum projeto que vocês, como especialistas, acham que seria interessante ou que já foi estudado no passado para a região? porque é mais assim para tentar esclarecer tudo que vem... Tudo bem, se não é a famosa abertura do canal Palavra dos Patos, que talvez seja o mais emblemático que circulou, o IPH até soltou uma nota a respeito disso. Existiria algum que seria interessante do ponto de vista técnico? Acho que é interessante você falar. O que eu falei? Até no estudo da Ingevix, do sistema de proteção, tinha uma ideia de reversão do rio Gravataí e uma conexão direto com o mar perto de Palmares do Sul. Então, esses estudos existiram e eles não avançam muito porque a viabilidade dele, quase que de antemão, ele começa a ficar muito baixo. Em termos de custo? De custo, viabilidade ambiental, viabilidade social, viabilidade política também. Só dar um exemplo para a gente tentar pensar. quero controlar as cheias do Taquari, do Jacuí, aqui do Guaíba com reservatórios. Um pensamento frio, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai fazer um barramento para reservar aquela água, que é aquela água que está extravasando na varia, a gente não quer ela ali. A gente quer proteger uma determinada região. Se a gente não quer ela ali, ela tem que estar em outro lugar. Então, o reservatório vai fazer isso. Então, o que a gente vai estar trocando? Vai estar trocando trechos de rio onde a gente não tem inundação por trechos de rio onde a gente vai ter uma inundação muito pior, que vai ser a reservação. E serão reservatórios enormes. Reservatórios com paredes de 60, 70 centros de altura em concreto que vão ter que ficar vazios. A maior parte do tempo vai ter que ficar vazio. O uso múltiplo disso aí vai ser um reservatório que a gente não consegue. Nesse evento que aconteceu agora, nós não teríamos tempo hábil para esvaziar um reservatório desse. A gente criaria outra cheia antes da cheia. se a gente tivesse que fazer uma manobra de esvaziar um reservatório e vários reservatórios em um tamanho tão grande desses. Estou aqui como o leigo que está, um urbanista leigo aqui no Brasil. Ao invés de um reservatório, poderia ser uma área rural, digamos assim, que inundasse... Pode ser, mas ela vai ser bem grande. Sim, mas em termos, é um custo menor reparar talvez a perda de uma colheita ou alguma coisa assim em um episódio a cada... Estou aqui? Sim, sim. É um caso no Mississippi, nos Estados Unidos, no Rio Mississippi. O teu... Quem faz a gestão é esse Corpo de São Engenheiros. Eles têm um... Acho que é uma... Eles têm uma sede lá perto de uma cidade pequena do Mississippi. E ele gerencia da seguinte forma. Na Jackson? É, não me lembro. É uma cidade onde tem o modelo reduzido do Mississippi. Pode ser. Mas ali você tem algumas cidades que são problemáticas, como São Luís, e tem várias vastas rurales e eles têm DICS. E numa cheia muito grande, eles negociaram com donos de terras para pagar uma mensalidade, que eles pagam anualmente essa mensalidade, e que quando vem uma grande enchente, eles têm o direito de inundar a terra daqueles lugares em contraposição da água e ir para aquelas cidades. Então, eles gerenciam esse fluxo nesse sentido. Então, essa é uma opção, muitas vezes, que pode acontecer. Mas a capacidade de controle é limitada, né? Não, é limitada, mas eles estão... Por exemplo, são DICS e como são zonas planas, ele tem uma área vasta e ele pode jogar um volume... As menores inundações eles conseguem controlar. Estou falando de uma bacia para o Taquari que não teria essa característica, primeiro para as grandes declividades e a velocidade, mas em um rio mais plano você tem as oportunidades de atuar sobre DICS, em um reservatório é só bacia pequena, é inviável. Acontece que você usa no Brasil hoje, depois da cheia de 79 no São Francisco, algumas hidrelétricas, aquelas que são de reservação, que são... que regulam o escoamento, eles criaram o chamado volume de espera. O que é o volume de espera? Quando chega o período chuvoso, eles rebaixam um pouco o reservatório para ter um volume para esperar enchente. E aí eles conseguem amortecer a cheia de até 25 anos de tempo terretório. Então, isso é um uso múltiplo, porque há um conflito entre uso hidrelétrico e controle de cheias. Porque não adianta você falar que tem um monte de reservatórios hidrelétricos que estão lá em cima cheios, não vão amortecer nada. Existe um conflito, então você tem que trabalhar esses volumes. Não adianta querer usar pequenas PCHs, porque os volumes são insignificantes, reservatório de passagem. Só reservatórios grandes com volumes significativos que podem fazer algum efeito. E, por tanto, construir barragens de cheias, as poucas que tem são aquelas do Itajaí, que são três, são duas, uma no Itajaí-OS, outra no Itajaí-Do-Sul e uma no Ercílio. Só que elas têm um projeto com problemas, porque quando você projeta uma barragem de enchente, você tem que ter uma saída regulada de forma que você deixa passar toda a vazão que chega até começar a inundar a jusante. só a partir daí você fecha. E, como os dispositivos lá eram pequenos, eles guardavam de qualquer jeito. Então, quando chegou a cheia máxima, em 1980, eu já estava cheio. Não conseguiu controlar nada. Então, você tem que planejar o projeto para ser eficiente. E outra coisa, se você tiver uma barragem de inundação e ela está sempre vazia, muita gente vai inundar aquela área, vai invadir aquela área. Então, como você vai controlar o espaço daquela área? Então, o mais interessante que eu pensei, se eu vou fazer uma barragem de inundação, o melhor negócio não é comprar a área, é alugar. Porque aí tem dono, o cara usa, ele vai perder a safra daquele ano, mas você não precisa gastar com a compra da área. Mas são esses casos raros que nós temos aqui no Brasil. Eu estava lendo um manual que eu encontrei sobre a gestão de inundações no Japão. Ah, sim. O Japão é bem típico. A impressão que me deu que eles colocam lá é um conjunto de estratégias. Vai ter a bacia, vai ter a planície que alaga, tem o rio que eles mudam um pouco a larga num ponto estreita, num outro ponto. isso é algo idiosincrático do Japão? Ou assim, é algo que não... Ela viabiliza que as bacias deles são bem menores, se a gente for comparar com a bacia da Claria. E lá tem uma particularidade, só um terço do país é ocupável. E nesse um terço, um terço dessa área também é a área de inundação. Então eles têm uma história com a inundação. E eu estive no Japão quando eu era vice-presidente da IHS, e eu me lembro que o presidente da IHS era um japonês. Então nós nos reuniamos lá mais de uma vez e eu perguntava para ele, mas quanto é que vocês gastam por ano em controle de inundação? 45 bilhões de dólares naquela época, que isso era 2004, 2005, não me lembro direito. E eu falei assim, mas e a base de benefícios e custos? Não, nós não fazemos. Ou seja, tem que fazer, faz. E, por exemplo, em Tóquio, eles têm DICs para 200 anos. Numa parte, não sei se toda, mas eu me lembro disso, que eles tiraram toda a população do lado dos DICs e aterraram. Pagaram o aluguel dessas pessoas um ano e meio, dois, aterraram tudo e construíram edifícios para diminuir o risco dessa população em vez de casas. por quê? Porque também em Tóquio chove até mais que aqui no Brasil. Naquela região choveu mais de 2 mil milímetros por ano. E se acontecer um grande evento, os prejuízos vão ser de bilhões. Eles são rota de ciclone. Então, aí entra a questão do benefício custo do investimento em proteção. Isso aí até era uma das estratégias que eles elencavam, acho que eles chamavam de Super Levis, que é um DIC que eles tinham assim, aterram tudo na altura para poder ganhar a terra urbanizada em cima. Isso, exatamente. É bem interessante esse processo. O Japão é muito bem organizado para desastres naturais, por exemplo, essa parte de terremotos. Eu me lembro que visitei essa pessoa com quem eu conheci. Ele era do laboratório de... Esqueci o nome da cidade. É impressionante os laboratórios que eles tinham. E eles tinham um modelo reduzido de terremotos, de estrutura resistindo a terremotos. Tinha uma pista de corrida dentro da área do... Com tudo isso, eles ainda têm os desastres e prejuízos. Nada é 100%. A grande vantagem deles é que a população entende o problema de desastres naturais. Aqui nós não entendemos ainda. Nós não temos a percepção de risco. Uma simulação de evacuação eles levam a sério. Levam a sério. Então, bom, chegando aqui na região metropolitana, mais próximo, acho que você poderia me explicar rapidamente como é que funciona os sistemas que pelo pouco que eu consegui ler são semelhantes no sistema de diques com algumas comportas, casas de bombas. Aqui na região de Porto Alegre viabilizou a proteção por diques porque a variação de nível do Guaíba não é a variação que a gente tem lá no Taquarique. É um rio que saiu da cota 13 e chegou na 33. Até para quem não conhece a região dá para explicar um pouco das cotas aqui do Guaíba. A cota de extravasamento é 3 metros e chegou a 5,3 que é o máximo. Então, 2,33 metros. Então, aqui é por isso que viabilizou. Então, esse projeto foi feito depois da cheia de 1967 que foi 3,13 metros. 3,13 metros. Então, criou uma lâmina de água ali na Avenida Mauá, bem no cais ali. E no ano de 68 foi feito o projeto que adotou como critério de dimensionamento de coroamento do sistema de proteção cheia de 41 mais a borda livre de 1,25 metros chegando na cota 6 metros em relação ao zero da régua. A régua de medição do nível ali ela está com 3 metros ali bem na última pedra ali na quina do cais. E é um sistema então, ele tem vários poudres, a gente tem o poudre do aeroporto, o poudre do Maitá que ele é interligado até o centro, até a rodoviária ele é interligado. A gente teve toda essa parte aí, diques de terra onde a gente tinha largura suficiente, ele foi projetado com maciço argiloso para não dar permeabilidade da água, para de fato barrar o ingresso da água. Na região central não havia largura suficiente, foi construída a cortina em concreto, o muro da Moá. Isso aí continua para a zona sul, ele vai, o gasômetro ali faz parte do sistema de proteção, continua toda a avenida Edvaldo Pereira a Beira Rio e chega no dilúvio. No dilúvio a gente tem o que a gente chama de dique interno, que a gente não pode simplesmente interromper aqui, tem o dilúvio e eu continuo do outro lado. Não, tem que dar a volta, seguir pela margem dele até onde a cota do terreno fica igual à cota do topo do dique. E tudo isso daí do lado interno a gente tem que ter as casas de bomba, que são os equipamentos que complementam esses poders, todo o sistema de proteção tem que ser complementado com essas casas de bomba, porque o dique ele impede que a água entre, mas também impede que a água saia. E a maneira da água sair, a gente vai ter que tirá-la de um ponto mais baixo e colocar no ponto mais alto. Então a casa de bomba serve para tirar pela chuva e pela percolação. Isso, toda a água que a gente tiver dentro da região protegida a gente tem que... Só que a gente observa nesse sistema que teve alguns problemas tanto do projeto como do de manutenção é que eles não tinham stop log e é uma comporta que fecha para o usante. Significa o seguinte, se você tiver, se a tua bomba parar de funcionar, você não vai entrar porque essa válvula fecha, porque o nível de usante vai estar do rio vai estar mais alto. Ele fecha automaticamente. A válvula flap. É flap. A empresa stop log é válvula flap para isso. E não tinha. Então o que que a água entrou por essas condutas. Sim. E por brechas do muro também, das comportas. Então se... Porque não choveu depois que subiu o nível em Porto Alegre. Porque parece que eu vi no meio de comunicação que nove bombas não funcionaram. Então ela funciona enquanto ela estiver... ela vai jogando água para fora e não entra enquanto ela está funcionando. Aí algumas podem não funcionar porque desligaram a luz da região... E aí a água só vai... E aí a água entra, né? Porque de repente a subestação não foi planejada tendo em conta a inundação. Sei lá, as estações... Nós ficamos 85% da cidade inicialmente sem água. A Gênesis se deu, o problema todo se deu, começou, a parte mesmo pesada foi quando a gente teve a ruptura da comporta 14, que ali entrou um rio. Então uma comporta de, sei lá, 12, 15 metros de largura, a gente tendo um desnível ali. A Sertório ali? Isso, a da Transurbe ali. E ali também teve um rompimento acho que do Dick, se não me engano. Sim, depois ele começou a vazar, erodiu e levou as duas pistas da Castelo Branco foram rompidas. Aquilo ali entrou e aí você não tem casa de bombas que dê conta de voltar. Daí começou a inundar, essas casas de bombas não foram previstas para isolar a parte elétrica, para estar 5 metros dentro do podre e elas estarem ali isoladas. Então começou a bater água, o motor não funciona dentro da água, não são motores para trabalhar submerso, quadro elétrico também e foram desligando isso daí em função também da segurança. Sim, porque tinha centenas de pessoas na água. Se tinha alguém na água e um cabo energizado dentro da água ali era risco de morte. Então daí foi uma a uma desligando e aí quando igualizou o nível do rio com a área protegida. E em São Leopoldo, porque eu fui ler assim, bom, é outro sistema e eu fui ver também um artigo do IPH alertando sobre as problemáticas no sistema do Vale dos Sinos de anos. Ali os DICs ali de São Leopoldo tem a recomendação do estudo da Metroplan de elevação em 50 centímetros, o conjunto de DICs ali, de 2015. Mas sabe que ele passou de mais de um metro. É, isso daí que é o que a gente tem que agora buscar. Então eles têm que ser reforçados na altura, porque tanto o de Canoas que não era seis metros, cinco de Canoas, e agora o de São Leopoldo é mais amontante, então não tem nada a ver com a... A água passou por cima, você me diz. É, porque lá a cota é outra, né? Porque em São Leopoldo ainda tem influência do Guaíba, mas tem influência principalmente do Rio dos Sinos. O que tem que investigar agora é saber, o DIC estava na cota de projeto? Então tem que ver qual é a cota de projeto e saber se o DIC foi construído isso. A gente viu aqui do Sarandi, muito provavelmente ele estava abaixo da cota de projeto. Ali a cota, hoje mesmo estava vendo no projeto da NGVX, é sete metros a cota do Sarandi estava na cota sete, um metro a mais do que o Pouder do aeroporto e um metro a mais do que o Pouder do Maitá. Mas ela não estava em sete, né? Pelo que eu vi ali no levantamento para o multimetro. Eu vi falar que estava em três, e basta um trecho na cota baixa que ele bota tudo a perder. Esses rios, como o São Leopoldo que está no sino e o Sarandi que está no Gravataí, eles têm o efeito de remanso, eles estão um pouco mais altos que o Pouder do Maitá. Isso, tem a linha d'água, todo rio que está em escoamento ele também tem diferença, a gente vai subindo o rio e vai ganhando também altitude na própria área. E Cardostia que está um pouco mais alta até que Porto Alegre. Entrando no caso de Porto Alegre, a gente vê essa questão das comportas, né? A água, digamos assim, vazando pelas comportas. O fato de ter esse número de comportas, imagino que gera um, digamos assim, cada comporta a mais é um grau de risco, alguma coisa para dar errado. A parte mais vulnerável do sistema é justamente isso, os comportas das casas de bomba. E a gente tem que ter uma especial atenção para verificar tudo, e tem que ter a rotina de manutenção que nem de avião. A gente sabe se a gente não faz uma manutenção no avião, o risco é da gente ter um prejuízo muito grande e muitas mortes. A gente tem que entender também que a falta de manutenção no sistema de proteção contra cheias é um prejuízo enorme também no momento que a gente passa a ser negligente nisso. É, e não é o fato de ter muitas comportas, é ter muitas comportas sem manutenção que é o problema. Sim. Não, mas eu digo assim, não, mas eu digo assim, num evento de, num evento como esse, imagino que, bom, tudo bem, digamos que tudo esteja funcionando bem, você tem que ter equipes para ir lá, executar um procedimento numa comporta, fazer a manutenção, ver, digamos assim, são mais instâncias para dar algo, eu estou aqui especulando, putz, se tem alguma comporta que dê para ser fechada ou passar, entendeu? Assim, porque essas passagens têm uma função que de repente, por exemplo, no Mauá, no caso do Muro lá, que tem uma grande discussão, se passasse para o outro lado o Muro e tirasse os comportas que teoricamente passasse para o outro lado dos armazéns, isso ajuda? Não ajuda? Não, aí não dá porque você não tem a sequência, né? Tem que ser conectado, tem que ser uma coisa contínua. Levando isso em consideração, Estou aqui porque acho que eu estou levantando essas perguntas meio, né? Porque, assim, uma coisa que eu fiquei refletindo esses dias, né? É se, é se, bom, realmente, né? Acho que tem uma série de manutenções e procedimentos e protocolos e alertas que deveriam ter sido feitas, não foram feitas, né? a concepção de projetos tem que mudar. Mas, assim, será que tem algo além disso, né? Assim, para além do nosso sistema ou alguma outra mudança de desenho, digamos assim, né? Do que a gente tem hoje? Porque, assim, foi um dano tão grande, né? Assim, puxa, de repente, eu mesmo como morador, né? Puxa, será que eu vou estar, será que eu vou me sentir confortável? Não, pô, agora estamos com o procedimento certo, pode ficar tranquilo. Mais, assim, nesse sentido, né? Eu acredito que se você tiver um projeto bem bom, bem feito, e tiver, porque, por exemplo, o DEP, que foi criado lá em 1971, ele foi criado para dar manutenção, né? Então, você precisa ter uma empresa organizada que dê manutenção ao serviço. Se você não der manutenção, obviamente, qualquer coisa não vai funcionar. então, um pouco disso foi a, talvez, teve várias combinações de coisas que aconteceram nesses últimos 50 anos que fizeram a chegar ao que culminou com a situação. Primeiro, uma pressão muito grande na cidade para retirar o muro por muitos anos. Se aquilo... Eu, inclusive, eu sou um porta-voz do... Faz parte da... E o que eu sempre dizia quando falava... Até eu me lembro que eu... Não vou dar até uma ressalva aqui, porque acho que tem... Não sem alternativas, evidentemente, né? Mas, enfim... Mas a substituição é muito complexa. Você teria que ter uma comporta que fosse do tamanho de um quilômetro ou várias que você pudesse manejar isso para poder abrir quando acontecesse. Agora, não tem opção se não ter uma proteção. Uma das coisas que poderia... Se o problema é enxergar o rio, você poderia ter um skyline naquela superfície para poder acessar e ter escadarias que você enxergasse o rio de cima. Algumas dessas naturezas. Agora, não tem como botar outra coisa senão um paramento. Eu não vejo... E coisas móveis é sempre o risco de não funcionar na hora. Então, por isso que essa discussão... Eu me lembro muito bem disso. A gente vai garantir as alternativas que apresentaram aí. Eles chegam até a 46. Ok. Até o mesmo nível de proteção tem, mas a vulnerabilidade é muito maior. A gente depende de vários pequenos pedaços que basta um deles falhar, um está mal encaixado. A gente tem o pior dos problemas que é uma inundação brusca. Tinha lá, muitos anos atrás, tinha um indivíduo que queria botar 370 pranchas que encaixavam em pilares quando viesse a inundação. Aí eu fiz um cálculo até que a chance de uma delas não funcionar era de 97%. E basta uma não funcionar para o problema ser. Então, o problema é esse. Eu até entendo. E havia uma... Eu me lembro que há muitos anos atrás teve uma decisão da Câmara de Vereadores de tirar o muro. Só que ela não tinha o direito de tirar porque é uma obra federal. Mas ele decidiu. E eu me lembro que fui num programa de TV logo depois disso. E eu falei o seguinte, olha, a tomada de decisão de retirar ela pode ser feita antes de construir, mas não depois. Porque você está tirando o direito de proteção de uma parte da população. Será que a cidade vai se responsabilizar pelos prejuízos das pessoas que depois inundarem? Sim, não. Tirar sem... E eu disse, nem por maioria você pode fazer isso porque é um direito adquirido das pessoas. É a mesma coisa que se chegar no edifício e falar vamos votar que o apartamento de 202 vai pagar todo o condomínio. Não pode, por maioria. Então, era isso. Eu falei assim, tem dois momentos. Antes de construir, você decide. Depois de construir, já é outro cenário. Mas o DIC era como um extintor de incêndio que você não quer usar. Sim. E assim, pensando na região metropolitana como um todo, eu vi naquele livreto que fala sobre... Está circulando com o PDF do livreto. Prevenir é o menor enérgico. Vou colocar o link para o pessoal baixar depois. Mostrava um projeto da mesma época do Muro que era um DIC que ia lá para a região das ilhas. Era a segunda alternativa. Existe alguma possibilidade, viabilidade de pensar em algo para a região como um todo ao invés de cada um estar assim, o Dourado, Canoas, cada cidade vai fazer o seu e... Nesse caso, é muito mais econômico. Porque é o seguinte, se você quiser conectar essas duas coisas, você vai mexer na natureza dos escoamentos todos. É muito mais concreto, é muito mais lógico e econômico você fazer um DIC circundando um Pouder e circundando o Dourado. A proteção de Porto Alegre, a continuidade de Porto Alegre, tudo bem, em Palvorada e tal, mas você querer proteger tudo é muito difícil numa área muito plana, você não vai conseguir... O melhor até é segmentar para que caso um fale, você não tem um prejuízo, você não tem uma inundação total. Inclusive, até fizeram um compartimento agora emergencial ali, fizeram aquela barreira bem na Duque de Caxias ali, porque a água estava indo do centro onde a gente tinha abertura de composta e grandes entradas e a água estava migrando. para o Pouder ali do Pão dos Pobres ali da Cidade Baixa. A questão do bombeamento principalmente. Isso, que ali para o Sul a gente não tem mais as comportas, então ali eles conseguiram estancar as entradas de água, colocaram aquele septo ali para separar e aí estão conseguindo, por isso que a Cidade Baixa baixou o nível antes da região norte. O que você procura fazer nas zonas que inundam é o zoneamento com o uso ambiental dos espaços. isso acontece. Parques, coisas assim. Parques, para pessoas não invadirem. Sim. Você encontra, por exemplo, cidades, por exemplo, um país que tem inundação frequente é a Alemanha. A Alemanha tem várias cidades. E aí você tem soluções pequenas com portas, mas para as cheias pequenas, mas maiores não. Então eles têm também, eles convivem que é a inundação e procuram criar cenários de resiliência dentro da cidade e aquelas áreas que você aceita inundar, você procura evitar moradia, mas faz dela um uso público, um parque, todos aqueles lugares que você pode fugir quando vem a inundação. Esse é outro ponto que eu queria conversar com vocês também. Porque assim, eu acho que o que eu pelo menos senti com esse episódio foi que é uma coisa meio binária. Ou é zero ou é um desastre. E o quanto assim, com ferramentas de mapeamento, zonas de inundação, a gente consegue, tudo bem, depende evidentemente de conscientização da população, alguma coisa do gênero, dizer assim, olha, essas construções nessas regiões tem que ter, assim, não ser algo que só porque meu avô falou que inundou eu vou cuidar, mas ter uma certa orientação para que, tudo bem, veio a água e a água foi embora e que isso acontece em algumas cidades. você faz dois pisos ou mais, você trabalha com vedação muito boa na parte térrea, por exemplo, você tem que cuidar se você... espécies elétricas, não, e até o próprio válvulas para banheiros, porque a água pode entrar pelo banheiro, tubulação, proteger com, por exemplo, lojas, proteger com janelas que protegem o vidro. isso aí tudo tem que cuidar muito, porque se a gente tiver um metro de um lado da parede e nada do outro lado, a gente tem um empuxo violento, é um esforço horizontal que, em geral, uma casa de alvenaria não está projetada no início. Não necessariamente uma vedação completa, mas assim, estou pegando aqui um exemplo que eu vi lá em Veneza, que lá tem a água, o cheiro, a época do ano que sobe a água e aí entra lá. Agora eles estão fazendo, estão terminando as comportas. Estão fazendo lá as comportas? Já faz uns anos, deu muita corrupção, aquelas coisas todas, mas eles estão terminando o sistema de comportas que vai proteger. E vai melhorar. Assim, falando que eu fui, coincidentemente, numa semana que estava com a água até a canela, um tornozelo em alguns lugares, e eu caminhava, sentia a gente tomando um cafezinho como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, é um, claro, é um custo, é um transtorno, mas não é assim, pô, perdi tudo que eu tinha porque, assim... A Holanda que tem comportas para proteger, porque, diferentemente do Brasil, as inundações que ocorrem lá vêm do mar, não da terra. Como a Holanda também. A Holanda tem sistemas de 9 bilhões de dólares que custou, que evita que o mar atinge uma quantidade de áreas, além dos poudres também. É mais fácil, entre aspas. Mais fácil, porque... A variabilidade da água... Você controla por rio abaixo, não controla por rio acima. Por exemplo, se você tem urbanização, essa vazão pode aumentar 700% por causa da área impermeável em bacias menores. Então, é muito mais crítico no nosso cenário, nas nossas cidades. Por exemplo, eu me lembro que em 2001 eu fui participar de um grupo na Organização Meteorológica Mundial em Genebra que estavam criando um programa de inundação da organização. E eles tinham publicado o documento que entregou para nós e começaram o texto do documento em inundação ao processo natural. Eu falei, olha, em termos, na Europa pode ser porque vocês não crescem mais as cidades, mas no resto do mundo a urbanização aumenta com... as enchentes aumentam com a urbanização. Então, não pode dizer que é natural, não é sempre natural. Nessas inundações ribeirinhas aqui é natural, mas na drenagem urbana não. Então, tem essa configuração também. E na Holanda a preocupação deles hoje é essa, porque algumas cidades cresceram e começaram a aumentar um pouco das enchentes que vêm da terra. Queria voltar nas medidas dessas proteções individuais que a gente estava falando de estruturar uma casa, de botar pequenas comportas para evitar que entre. Um caso de aplicação disso daí poderia ser para a região sul, aqui Pelotas, Rio Grande seria um caso aplicável para isso. A variação é pequena, a gente sabe, ali não vai dar água no teto da casa. O cara vai, faz dois pilares e bota uma comporta ali que venda em concreto, em estrutura ou faz medidas resilientes também. Se confunde muito esse termo, o resiliente não quer dizer que o impacto vai ser zero, ele vai sofrer o impacto, mas ele vai retornar às condições normais de uma forma mais rápida. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma casa que a água vai entrar, mas a gente pense nos revestimentos, nas instalações elétricas que a gente, a água baixou, dois, três dias de trabalho e a gente volta ao normal. Não estragou instalações hidráulicas, não estragou instalações elétricas, o ar-condicionado está funcionando, é só sujeira, limpa a sujeira, coloca os móveis depois, pode pensar também em estruturas de conseguir levantar os móveis, sabendo que a cota não vai passar de um metro e meio. Então, o mezanino, isso daí poderia ser utilizado até aqui nos armazéns do Cais Mauá, ali o embarcadeiro que tem agora, eles poderiam pensar em tudo, em grandes estruturas, que eles, uma caça aqui e eles subissem. não vão deixar mexer nos armazéns. Não, mas internamente, sem mexer a parte de fora, fazer estruturas internas. Mas ali eles são altos, ali poderia ter, um platô, fazer um piso elevado. Então, em vez da gente querer proteger aqueles armazéns, fazer medidas que a gente possa conviver com esses eventos. No fundo é isso, é buscar que as novas construções sejam residentes, que aí você convive com o problema e minimiza o que eu estou fazendo. Assim, aí entrando, digamos assim, mais na, talvez na realidade, porque a gente fala assim, puxa, é um monte de coisa que teria que acontecer daqui para frente, que não foi feito nos últimos 50 anos, de estratégia, de manutenção, de, enfim, revisão do sistema e os incentivos, ao meu ver, não vão mudar. Como tu falou, passa dois meses, passa um ano, a gestão seguinte, enfim, e aí eu, um pouco da minha pergunta aqui, é assim, bom, tudo bem, a gente vai ter uma solução técnica para, ok, ter que fazer a manutenção, ter que levar as casas de bombas e tal, ok, mas aí se passar 50 anos, a gente passou 50 da última, estou usando esse 50 como um período metafórico aqui, o que vai nos proteger da próxima, da próxima, e aí, um pouco da minha pergunta, se junta assim com as minhas perguntas paralelas aqui, é de, puxa, como é que a gente mitiga, seja do rio que vem, seja do estrago que a água pode fazer se ou quando passar, porque eu não sei se mantendo, mantendo o que a gente tem como solução hoje, dentro dos incentivos de tomada de decisão, a gente vai estar protegido daqui a 50 anos, entende? Não sei se o meu raciocínio procede aqui. É o seguinte, se é bem projetado, isso vai funcionar, como funciona em muitos lugares do mundo, o que nós precisamos é que tenha a manutenção devida. Mas eu estou partindo do, digamos assim, da nossa realidade de governo no Brasil com os incentivos políticos, entende o que eu quero dizer? É, porque assim, a solução técnica, ok, ela é importantíssima, mas ela depende de como vai ser usada. o que a gente detectou é que não tinha nenhuma cobrança, para saber se o sistema estava em dia, se estava com manutenção, diferente do que a gente... É uma questão de maturidade de gestão política e institucional. Acho que o Brasil, nos últimos 50 anos, cresceu, ficou um país mais sofisticado, e nós temos que evoluir também nessa parte de ter mais responsabilidade sobre os problemas públicos, para que essas coisas não aconteçam. Uma coisa que avançou bem foi o programa de segurança de barragens. Isso aí teve uma mudança, tem exigências, pelo menos tem alguma ferramenta para cobrar isso. os mecanismos. Não quer dizer que você elimine todos os problemas, porque defeitos acontecem. Tem singularidades que você não verifica. Mas eu acredito que essa lição foi muito importante. A gente não pode deixar, e acho que é um ponto que você levantou, é muito importante. Nós não podemos que isso volte a acontecer. Eu acho que acontecer uma vez é aquela coisa, e você errou uma vez, você tem que aprender a lição. Se você não aprendeu na segunda, bom, aí você merece. Uma pergunta que eu ia fazer para vocês, que acho que casa um pouco com a pergunta que eu fiz sobre os incentivos, se a política vai mudar. O quanto essa localização do Rio Grande do Sul, a característica da bacia, e, digamos assim, a falta de recorrência nos desastres, vai nos levar a esquecer. Porque, assim, o Japão é de tudo. É terremoto, é maremoto, é enchente, tem de tudo. os Estados Unidos também, incêndio, tal, tem nevascas, e eles têm lá o FEMA, tem o aviso, tudo mais. No Brasil, não só temos uma situação. É um problema que afeta todo mundo, essa percepção de risco, a gente é bem limitado, o nosso cérebro não lida muito bem com probabilidades. Um exemplo que eu vi há tempos atrás... Mas o problema é não ter a frequência que ele está colocando. A falta da frequência faz com que as pessoas... Exato, se for um episódio no país, a cada 50 anos... De novo, desculpa usar o número 50 anos, mas é porque faz 50 anos dessa de 41. O quanto isso, digamos assim, incentiva a criar... Por isso que os planos de emergência, eles têm que ser renovados e simulados de frequência para que isso não aconteça. Normalmente, você tem esse plano de contingência e emergência justamente para isso, para que você não perca e que se você introduza isso nas escolas para as crianças aprenderem, então é um pouco do ensinamento. a minha pergunta para vocês é se tem algum lugar que isso é, digamos assim, bem executado, que tem essa, digamos assim, essa distância de periodicidade. Entende? Assim, lugares que criaram essa cultura para executar e tudo mais. a grande cheia, que foi em 1910. Eles comemoraram os 100 anos de agora em 2010. E eles têm na memória toda a cheia em Paris. Paris. 1910. Foi a grande cheia. E eles comemoraram os 100 anos agora em 2010 sobre a grande cheia de 2010. E vai acontecer um dia. E lá eles têm esses procedimentos? Tem um sistema? Lá é medidas de contingência. Lá tem um mapinha da prefeitura de Paris que diz tem a mancha onde os subsolos vão ser inundados. E tem uma outra zona onde eles têm que evacuar se deram a previsão e o alerta de cheia. Aquele plano de contingência. Praga ficou 100 anos sem ter inundação. Aí deu 2002 e 2004. Em seguida, duas e passou 100 anos. Então, é claro que eles sofreram mais por ficar 100 anos. Lá eu vi que eles têm um negócio de muros móveis. Eles vão botando um bloco de concreto, umas coisas assim. Não sei se isso funciona. Depende muito da variação de níveis. Você pode ter essas coisas móveis com variações pequenas. Porque variações muito grandes já não dá. Porque aí a pressão é muito grande e talvez a... Tem que ser uma estrutura mais robusta. Tem que ser mais robusta. Isso na Alemanha tem... É tudo no Danúbio. Tem essas... Tem zonas que entraria água que eles botam umas comportas encaixadas. mas isso não é para mais do que um metro e meio ou um metro. Continuando lá de Paris, teve, acho que faz dois anos atrás, o plano de contingência foi colocado em prática lá no Louvre. Eles tiveram que tirar toda a exposição de arte que estava no subsolo e eles tiveram que passar para cima. E lá eles têm que ter tudo. Lá não é qualquer pessoa. Não pode pegar na rua e pegar qualquer um para carregar uma obra de arte. O Marcos sofreu aqui, né? O Marcos sofreu. E as pessoas para fazerem essa movimentação dessas obras de arte não são qualquer um. Então tem que saber quantas pessoas estão na cidade, se elas chegam a tempo e saber qual é a exposição, quantas peças têm que ser levadas para o pavimento seguro. Então é todos esses detalhes aí pensar em passo a passo na gênese em como vai acontecendo o desastre para tentar evitar problemas. Último ponto antes de a gente terminar ou de partir para o final. A questão do monitoramento. o que me chamou muito a atenção é que pelo menos o primeiro alerta que eu recebi foi no dia 2 de manhã. O IPH eu recebi do IPH eu nem lembro quem é que me mandou mas eu recebi. se eu não me engano foi na quinta-feira de manhã que já tinha previsão da água subindo a 5 metros e quinta-feira foi um dia absolutamente normal na cidade de Porto Alegre. Não choveu, né? Não, mas eu digo assim em termos de rotina de alertas e coisas assim. É, isso aí é um pouco daquela falsa sensação de segurança que a água já estava indo para 5. Essas previsões foram feitas de forma assim porque lá em setembro do ano passado se resolveu fazer um modelo de previsão e foi não tinha ninguém fazendo previsão. Perfeito. Academicamente, né? não internacional. E nós também financiamos isso na empresa da POTS. Então foi uma combinação que na realidade não teria nenhuma previsão. Sim. por acaso. Bom, pior ainda em termos institucionais. Mas a minha pergunta é o seguinte porque assim mesmo com essa previsão enfim que foi feita e circulada de uma forma digamos assim informal já poderia ter se agido a minimizar danos. Porque muita gente viu ou ficou sabendo quando a água estava chegando em casa. É que é uma previsão informação qualificada. A gente tem que saber até que cota a água vai e em que momento ela vai chegar. Aí a gente toma a decisão. Não adianta ter um mapa todo pintado. Toda essa região aqui riscos de inundação. Sim. ninguém vai fazer nada. Eu tenho que saber que eu moro numa casa que a água vai bater na porta. Não, exato. Exato. Esse é o tipo de informação qualificada que a gente precisa ter. Você sabe que em Blumenau eles fizeram um mapa que eu chamo mapa de alerta que em cada esquina tem a cota que inunda na esquina em relação à da régua. Então quando ele vê que vai estar chegando próximo aí ele vai saber que ali vai estar inundado. Você dá o alerta e diz, ó, vai inundar na cota tal todo mundo, né? A minha previsão era no sentido de o quanto tempo antes vocês conseguem ter uma certa digamos assim porque a água já estava vindo, né? Tinha chovido lá no Taquari a água segunda-feira já estava descendo a água. Você tem uma tendência depende do tamanho da bacia porque quanto mais demora para chegar a água mais tempo você tem antecedente. A antecedência da chuva é até 10 dias de antecedência mas com uma imprecisão não tão boa vai ser melhor para as precisões mais próximas. Se você contar depois o tempo da viagem dentro da bacia você pode ter aí 14, 15 dias de antecedência. Mas eu digo assim segunda-feira já dava para ter um modelo relativamente... Esses alertas aí eles têm que ser acompanhados com o plano de contingência que ele tem várias etapas, né? A etapa de evacuação de uma região é a última. Sim, sim. Não, mas eu digo assim... Já teria que estar tudo preparado já teria que saber... Mas eu digo assim mesmo com esse cenário catastrófico de falha total do sistema se tivesse o monitoramento e o aviso prévio os alertas e as pessoas tirassem as coisas de casa ou, sabe... Assim, o dano teria sido muito menor porque assim... Puxa, a gente perdeu tudo que tinha em casa lojas, comércios que seria... Digamos assim... O grande dano seria mais limpeza. Pelo menos acompanhando muito do dano em Porto Alegre. É só perguntar para as pessoas que foram atingidas o que elas fariam diferente se elas tivessem a informação de... Se tu soubesse que poderia... As pessoas saíram resgatadas com a roupa do corpo. Sabe? Tem vários problemas com isso aí também, né? Que sempre a decisão de sair de uma casa não é simples. A gente tem vários fatores aí também a parte de segurança, né? Eu vou sair, vou ser saqueado, né? Isso também é... Quando demora muito as pessoas não tem mais a memória do problema, né? É? Sim. E tipo, dá o alerta a gente vai esvaziar tudo isso daqui vai deixar vazio e quem que vai cuidar? Vai ficar terra de ninguém? Então, por isso que tem que ter acompanhamento disso aí tem que ter um policiamento tem que... Tem que ter coisas complementares ações complementares para que a gente chegue lá no final e de fato a gente tenha a minimização dos prejuízos. Senhores, acho que ainda tem muito chão pela frente em relação ao que aconteceu. O meu intuito aqui era mais não só eu entender melhor o que aconteceu que medidas a gente pode tomar para o futuro. Se tem alguma informação que vocês achem relevante sobre tudo isso que eu não levantei aqui, né? Acho que deixo a palavra com vocês aí agora no final para fechar. Continuando só a parte das informações a gente tem um sistema de monitoramento telemétrico com redundância mais robusto que a gente não perca essas informações. A gente está vendo aí uma repetição de quando a gente mais precisa do dado a gente não tem. Falha é um sensor que está lá na beira do rio que é elevado. Então tem que rever qual o método de medição qual o tipo de instrumento para a gente ser mais resistente nisso daí. A densificação maior do monitoramento ajuda também a melhorar as previsões porque você com mais informação de campo se ajusta melhor até a previsão meteorológica que está sendo feita porque você ajusta aquela previsão meteorológica às condições daquela região. E na parte hidrológica você consegue aferir melhor as previsões porque você tem mais informação que vai se retroalimentando a modelagem. Então, monitoramento é muito importante e a nossa densidade de postos de monitoramento é pequena comparada com países do primeiro mundo como Inglaterra e Estados Unidos. Os Estados Unidos em 2000, mais ou menos 2000, ele cobriu o país inteiro com radar. Então, você quando viaja pelos Estados Unidos você vê todas as televisões mostrando para onde está indo a tempestade, como que ela está, tudo isso auxilia principalmente para aquelas inundações rápidas em determinadas regiões. Isso é uma informação fantástica. E para eles lá principalmente para a formação de tornado, eles conseguem ver a vorticidade da nuvem e emite... Em todos os sentidos, então você tem uma precaução maior, uma previsão melhor de todos os processos que ocorrem. E lá tem aquele sistema de alerta para o celular, todo mundo recebe dentro da região, é incrível aquilo. E eles usam para outras, eles usam para sequestros de criança também, criança desaparecida, mas eu acho fenomenal. para os sistemas de emergência, de contingência e emergência, que aprimora e deixa as pessoas mais alertas. Então, eu diria que é importante ter aprimorado esse processo dentro da nossa realidade, porque mesmo nos eventos menores, umas pessoas vão ser atingidas. então, não é só para eventos dessa magnitude, para os eventos menores também. E Porto Alegre foi atingido 50 anos depois, mas as outras bacias foram atingidas antes disso aí e sofreram da mesma forma. Nós estamos olhando porque cobriu todo o Estado, mas as agentes frequentes também precisam desse acompanhamento, desse alerta para minimizar os impactos. Voltando àquele valor que eu falei, dos 70 bilhões por ano, eu estou estimando por baixo que se perde no país. Eu faço essa pergunta de novo, assim, esses casos extremos, esses outliers com o gravamento, o muro até daria para levantar, mas todo o resto dos diques acho que seria mais difícil, porque está na mesma cota, dos 6 metros. Então, agora deu cinco e tanto, dando seis, seis acima de seis. Mas toda aquela análise econômica, qual é o prejuízo que a gente tem? A gente perdeu a grande chance de recuperar boa parte do investimento da construção do sistema lá, a gente acabou de perder, com todo o prejuízo que a gente teve, todo o investimento em um sistema de proteção, o que passa a ser o nosso benefício? É evitar os prejuízos. E a gente perdeu essa oportunidade agora. tendo um evento outlier, talvez uma pergunta meio tenebrosa, tendo um evento outlier, antes era quatro e tanto, depois foi cinco e tanto, que seja acima de seis. O sistema atual, digamos assim, não dá conta. aí você tem que ter a previsão para poder antecipar isso e evitar prejuízos maiores. Como aconteceu em Canoas e em São Leopoldo que passou do projeto deles. Então, você tem que estar antecipado para retirar as pessoas e minimizar o impacto. A gente não pode ficar olhando o Guaíba do outro lado do DIC, subir até o topo e não fazer nada. Se você tem um sistema de DIC, você tem que escolher o lugar que você quer que rouba para que ali seja o menor dano possível. Então, quando você planeja um sistema desse, principalmente um DIC de terra, que concreto não vai romper, a água vai passar por cima, dificilmente vai romper. Mas um DIC de terra com 30 centímetros de lâmina d'água já abre uma brecha. Então, você tem que escolher o lugar de ter a brecha. Por exemplo, você pode fazer um DIC que numa determinada zona ele é um pouco mais baixo para romper lá. Isso aí que me preocupou muito quando veio a fala dizendo que ele não rompeu, ele só está extravasando. Mas o passo seguinte é o extravasamento. Ele abre a brecha. O passo seguinte ao extravasamento é o rompimento. Ele vai abrir a brecha e vai ter uma inundação brusca. E aí que tem a questão não aqui no Guaíba, porque não adianta abrir uma brecha lá, porque o Rio não vai baixar. mas em alguns lugares abrir a brecha é uma maneira de desaguar o sistema. Aqui não, é um sistema muito bom. Aqui não vai fazer a diferença. Muito bem. Eu, pelo menos, saí muito melhor informado. Confesso que eu não sei se muito mais, digamos assim, com muito mais conforto em relação à situação. Só mais desconforto. mas acho que vai ser bem relevante a informação. Nosso trabalho é divulgar a informação com um pouco mais de profundidade. Sei que os jornais, às vezes, não têm muito espaço para isso e a gente se propõe a fazer isso. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui. Veio uma pergunta assim. Existe alguma área pública no Brasil que funcione em benefício da população? O quadro macro que o Tucci apresentou parece muito lógico e racional. Qual a esperança de que alguma coisa nesse sentido venha a ser implementada? Acho que vai a linha da pergunta que eu fiz antes. Na realidade, nós não temos essa realidade bem desenvolvida no país ainda. Nós precisamos que esses programas que a gente fez proposta vá adiante para que a gente tenha uma organização de país de acordo com as nossas legislações de recursos de saneamento e que a gente possa atuar de frente para esses problemas de forma constante ao longo do tempo. Não esperar as cheias acontecerem para que a gente tenha uma medida. Sim. Senhores, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Sei que vocês ainda vão ser muito demandados e devem estar sendo. Então, obrigado por reservarem esse tempo para a gente. Seguimos. que tenha atendido todo o pessoal que está nos assistindo. Valeu. Boa noite a todos. Nesse episódio, conversamos com Carlos Tucci e Fernando Dornelis. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. e saiba mais e saiba mais e saiba mais novos